Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, gurizada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da terceira semana dessa temporada, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. E se por algum acaso você quer me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja. Mas enfim, vou falar então, né, somente os desafios épicos. Um deles é para você causar 500 de dano com rifles de assalto ou SMGs a jogadores, né, é um desafio bem de boas, não tem muito o que explicar. Para você causar dano de acerto na cabeça com pistolas ou rifles de precisão a jogadores, 200 de dano, né, de headshot, utilizando esses dois tipos de armas. Também é um desafio bem de boas, não tem muito o que explicar, tá ligado? Nessa semana, na verdade, os desafios estão bem simples. Outro desafio, para você destruir três privadas. Bom, você pode encontrar muitas privadas pelo mapa, mas o local mais fácil para você completar o desafio, com certeza, é lá na fábrica de descargas, que fica perto ali do Pântano Gloop, tá? Então você vai nesse local, né, que eu estou indo aí na gameplay de fundo, que vocês encontram várias privadas pelo local, é só você destruir três no total que você completa o desafio. Outro desafio, para você vasculhar sete baús no Penhasco Praiano, em Alameda Arborizada ou também em Via do Varejo. Então esses aí são os baús que você encontra no Penhasco Praiano. Agora estou mostrando na tela os baús de Alameda Arborizada, e agora então, né, mostrando os baús de Via do Varejo. Se você quiser, né, ver com mais calma, eu recomendo que você pause o vídeo aí para ver tudo certinho. Outro desafio, para você eliminar três oponentes com armas de qualidade rara ou superior. Ou seja, armas das cores azuis, roxas ou douradas, né? O desafio, com certeza, é mais fácil você fazer no modo Equipe Tumulto, já que não tem armas em comuns e comuns no modo, tá? Outro desafio, para você eliminar um oponente dentro de um veículo. Então a maneira mais fácil de você fazer o desafio, com certeza, é no modo Duplas ou no modo Esquadrão. Enquanto o amigo seu, né, está dirigindo, ou barco, ou um carro, você fica no banco passageiro atirando nos oponentes. Assim você pode eliminar, né, com muito mais facilidade. E o último desafio, para você vasculhar sete caixas de munição nas Torres Salgadas ou no Coliseu Colossal. Então eu estou mostrando na tela onde que tem caixa de munição nesses dois locais aí do mapa, ok? Então é isso, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja, com certeza, eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho